Seu cliente não quer mais saber de bolo redondo, prefere aquele no formato retangular? E agora, como saber quantas fatias vão render em cada tamanho de forma? Eu me chamo Isadora Soares, sou especialista em design personalizado de bolos exclusivos. Eu ajudo as donas de casa que querem começar a trabalhar com confeitaria em casa através da estratégia de venda de bolos e doces. Seja bem-vindo a Isadora Soares na Cozinha. Após inúmeras pessoas perguntarem a respeito do rendimento nas formas retangulares, no vídeo de hoje eu vou contar quantas fatias rendem em cada tamanho de forma retangular. Vale ressaltar também que a quantidade de fatias equivale a fatias com cerca de um dedo de espessura. Dependendo da massa, recheio, cobertura, pode variar entre 80 e 100 gramas. Então, explique isso ao cliente para não ter problemas com o rendimento do bolo, se não der para ser servido para todos os convidados. Como essas formas têm 10 centímetros de altura, elas vão ficar altas, o que acaba justificando a espessura ser bem estreitinha, tá? Mais estreita do que se ele fosse mais baixo. Então, vamos ao rendimento. Como eu já disse, todas elas têm 10 centímetros de altura. Essa daqui tem 20 por 15 e ela rende cerca de 20 a 25 fatias. O tamanho dessa segunda aqui é 25 por 17, rende entre 30 e 35 fatias. Já essa daqui é 30 por 22 e o rendimento de 40 a 45 fatias. Essa aqui mede 35 por 25 e rende de 50 a 60 fatias. Já essa daqui é a de 30 por 40 e ela rende cerca de 80 fatias. Essa enorme aqui que nem cabe no meu fono, ela tem 35 por 45 e o rendimento é de até 100 fatias. Se esse vídeo te ajudou, então comente aqui embaixo. Sim! Tchau, tchau!